Girassol Girassol virou pra ver O astro rei brilhar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Queria morar na tua estrela Queria jumeir desse manjar, será? E será que essa linda derradeira Escreceram que o tempo já plantou Essa roda que ginga capoeira Sincopada que nem fazer amor E será que essa linda derradeira Escreceram que o tempo já plantou Essa roda que ginga capoeira Sincopada que nem fazer amor Girassol virou pra ver O astro rei brilhar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Queria morar na tua estrela Queria comer desse manjar, será? E será que essa linda derradeira Escreceram que o tempo já plantou Essa roda que ginga capoeira Sincopada que nem fazer amor E será que essa linda derradeira Escreceram que o tempo já plantou Essa roda que ginga capoeira Sincopada que nem fazer amor Girassol virou pra ver O astro rei brilhar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Girassol virou pra ver O astro rei brilhar Girassol virou pra ver O astro rei brilhar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar Minha flor, meu bem querer Cansou de se enfeitar